Existem quatro genes muito estudados por aumentarem a resistência à insulina e aumentarem também, quando não funcionam bem, o risco de diabetes. Esses quatro genes são o PPAR-γ, o TCF7L2, o SLC2A2 e o FTO. Em relação ao gene PPAR-γ, quando há uma troca de uma base nitrogenada de C para G, há maior tendência à diferenciação adipocitária, há aumento das células de gordura, há maior estoque de gordura, há interferência no metabolismo de glicose e há piora da sensibilidade à insulina. Por isso, polimorfismos, ou seja, modificações, alterações nesse gene, parecem associadas ao maior risco de diabetes tipo 2. Outro gene é o TCF7L2, um fator de transcrição e o polimorfismo mais importante é o RS de final 146. E quando existe uma troca de base de C para T, o risco de diabetes tipo 2 aumenta, porque esse alelo, essa letra T, pode interferir no funcionamento das células beta-pancreáticas e na secreção de insulina. O gene SLC2A2 é um gene que codifica uma proteína que é transportadora de glicose, o GLUT2. O GLUT2 facilita o transporte de glicose da corrente sanguínea para as células do fígado, para as células beta-pancreáticas, células dos rins, do cérebro e até intestinais. Então, se esse transportador não funciona bem, o risco também de resistência à insulina aumenta. E por fim, temos o gene FTO, um gene muito estudado em relação à obesidade, e quando existe a troca da letrinha de T para A, existe uma maior tendência de acúmulo de gordura corporal. Suspeita que o SNIP, o polimorfismo de nucleotídeo único RS de final 609, esteja também associado à resistência à insulina e à obesidade. Essas alterações podem ser verificadas por meio de exames genéticos. Só que é claro, mesmo que a pessoa tenha todas essas alterações, não podemos culpar apenas a genética, porque o diabetes é uma doença muito complexa que envolve a genética e envolve também o ambiente. Inclusive, o tratamento da resistência à insulina e do próprio diabetes envolve muitas modificações de estilo de vida, que contribuem demais também para a resistência à insulina. Quando a pessoa tem essas modificações, então, genéticas, a recomendação vai ser de controle do peso, de aumento do consumo de gordura mono e insaturadas, presentes, por exemplo, no azeite, diminuição do consumo de gordura saturadas, presentes nas carnes gordas, diminuição de consumo de gordura trans, presente nos alimentos processados, controle da quantidade de carboidrato ingerido, aumento da quantidade de fibras na dieta e prática de atividade física. Com essas alterações, exames sanguíneos como glicemia, como hemoglobina glicada, uma insulina em jejum vão tendendo a voltar ao normal. Se você ainda é novo nessa área, pode estar em dúvida sobre o que é resistência à insulina. E a resistência insulínica ocorre quando as células do músculo, as células de gordura, as células do fígado ou outras, têm dificuldade em captar a glicose, o açúcar, que está no sangue. Como resultado, o pâncreas, que é o local onde nós produzimos o hormônio insulina, começa a produzir cada vez mais desse hormônio para tentar ajudar a glicose a entrar dentro das células. É muito comum que pessoas que estão acima do peso ou muito inflamadas tenham resistência à insulina e, se não tratado, 50% das pessoas com resistência à insulina acabam desenvolvendo diabetes, uma doença que é muito perigosa e pode levar a maior risco de amputação, a maior risco de cegueira, a maior risco de insuficiência renal, de Alzheimer, dentre outras questões de saúde. Isso acontece porque a insulina é um hormônio essencial, então, para que os tecidos consigam captar a glicose. Se a glicose não entra dentro das células, ela fica sobrando na corrente sanguínea e vai se grudando onde não deve, que é o que a gente chama de glicação. Eu tenho um vídeo específico sobre glicação e vou deixar marcado para você. Então, para a glicação não acontecer, para não ficar sobrando glicose, o pâncreas produz insulina e essa insulina vai se ligar a receptores estimulando a abertura de canais de transporte, como o glute 2, como o glute 4, por onde a glicose vai entrar. Quando a glicose entra dentro da célula, ela vai ser oxidada, vai ser queimada para a produção de energia, para a produção de ATP, porque não adianta você ter açúcar na corrente sanguínea, o seu corpo não funciona à base de açúcar, o seu corpo funciona à base de ATP e ele só vai funcionar bem se você conseguir transformar esse açúcar que veio do pão, ou do arroz, ou da batata, ou do brócolis, ou da manga, ou do morango, em ATP. A insulina também é importante porque ela estimula a síntese proteica, então o consumo de carboidrato, por exemplo, favorece o ganho de massa magra. Só que, se a insulina está deficiente ou se ela não consegue exercer os seus efeitos, aí sim aparece a resistência à insulina, que ao longo do tempo aumenta o risco de diabetes. Como eu falei, o excesso de peso é um fator de risco para a resistência à insulínica, além disso, o sedentarismo, a história familiar, a genética, então vimos alguns genes que aumentam o risco de resistência à insulina e diabetes, e outras condições de saúde, como a terosclerose, aumento de colesterol sanguíneo, pressão alta, também estão relacionados com resistência à insulínica. Conhecer a genética é importante, mas, de qualquer forma, se a sua glicemia está elevada, se sua hemoglobina glicada está elevada, se a insulina em jejum está elevada, OMA-IR elevado, ácidos graxos livres elevados no sangue, tudo isso é indicativo de que você precisa mudar o seu estilo de vida. Pode ser necessária a perda de peso, aumento da atividade física, adoção de dieta anti-inflamatória, rica em ômega 3, e pode ser necessário também, por um período ou para o resto da vida, dependendo de como está o seu metabolismo, a utilização de medicamentos, como metformina, ou então a insulina. Se você é profissional de saúde, e deseja entender mais sobre os exames nutrigenéticos, que nos ajudam a pensar essas modificações de estilo de vida, acesse o meu site, lá você encontrará o curso de genômica nutricional. Se você é paciente e deseja marcar uma consulta, envie uma mensagem, andreatorres.com barra consultoria.